A Catedral Basílica de Curitiba vai ter visita guiada de graça no próximo sábado. Durante o passeio, os visitantes vão poder conhecer mais sobre a história da igreja, detalhes da construção e também curiosidades históricas e culturais. A Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais tem mais de 350 anos e fica na Praça Tiradentes, na região central de Curitiba. A visita começa às 9 da manhã, tem duração de cerca de 2 horas e meia e dá acesso a espaços que normalmente são restritos ao público. Para participar, é preciso se inscrever pelo site da Catedral.